Hey galera, aqui é o Hora Carton, trazendo pra vocês mais uma teoria miraculosa sobre a quinta temporada, tratando de uma personagem que vem ganhando o clamor dos fãs cada vez mais depois de umas poucas e boas, Natalie, que não suporta mais trabalhar com o Gabriel, e ao longo de algumas coisas dessa temporada, ela pode chegar a trair ele de várias formas possíveis, não só ficando ou tomando o miraculoso dele. De início, essa mudança súbita da Natalie no episódio Evolução foi algo bem assustador, porque não tinha um fã no mundo que realmente cogitasse a chance que aleatoriamente, no começo da temporada, ela abriria os olhos e se posicionaria contra o Gabriel, porque ele já fez coisa muito pior do que o estrago da evolução. Natalie nunca ligou pro fato dele ser o Rock Moth, também nunca se impôs, entre aspas, quando ele era ridiculamente grosso com ela como chefe, ajudou diretamente em seus planos se akumatizando, ou até usando um miraculous quebrado e que podia matá-la, tudo de bom grado, algo explicado aos poucos que isso era porque ela ama o Gabriel. Ainda que saiba que ele ama a Emily, por isso fazia essas loucuras por ele. Porém, como eu já disse pra vocês em vários vídeos, apenas amor não sustenta relação nenhuma, fora que aqui é um amor unilateral, porque Gabriel não ama a Natalie como a Natalie ama o Gabriel. Se eu amo profundamente uma pessoa, nossa, de todo meu coração, só que essa pessoa fica me dando facadas nas costas repetidamente, não vai haver amor no mundo que me faça relevar certas atitudes dessas pessoas, ainda mais quando são atitudes repetitivas. Natalie, como todo fã, sabe que Gabriel já teve muitas e muitas oportunidades de realmente derrotar Ladybug e Cat Noir e conseguir o que ele queria. Em Optigami mesmo, ele conseguiria uma boa vitória parcial ou em Centibolha, mas principalmente em evolução porque ele podia literalmente reescrever a história. Curaria sua amada esposa e ela sem precisar dos brincos ou do anel, mas como sempre, sua obsessão o venceu e aquela foi a gota d'água pra Natalie. Ela sabe que ele começou essa jornada bizarra e repetitiva só pra trazer sua esposa de volta, a pessoa que ele mais ama no mundo, só que quando teve uma oportunidade única de fazer isso, ele escolheu derrotar a Ladybug, o que foi uma prova final de que a sua obsessão maníaca, ou em outras palavras, loucura, já é maior do que o amor que ele sente pela Emily ou que poderia sentir pela Natalie. Não é à toa que isso foi a gota d'água final pra ela. Natalie desistiu de ajudar Gabriel nesses planos sem fim, mas ainda mantém sua lealdade a ele, ficando porque, né, ela ama o Adrien, e vemos que ela continua na casa depois de multiplicação no trailer dos episódios seguintes e claramente não explanou pra ninguém que Gabriel Agreste é o monarque. Ainda. Tudo isso que aconteceu já dá motivo suficiente pra Natalie querer tomar alguma atitude mais brusca, como querer alguma coisa dele como o Félix fez na quarta temporada ou revelar quem ele é. E outras coisas nessa temporada podem corroborar ainda mais pra aumentar a ira que ela tá tendo dele. Uma das primeiras coisas é o abuso paterno com o Adrien. Natalie sempre teve muita pena da sua peninha e lutou por alguns direitos que Adrien tem hoje, como a simples liberdade dele ir para a escola ou querer que passasse o Natal com o seu filho. Mas, né, as demais atitudes dele para com o seu filho eram barradas ou relevadas pelo fato de ela amar Gabriel e querer acreditar que na cabeça dele aquilo fazia sentido pro bem-estar do seu filho no final. E agora que ela sabe que a cabeça dele tem o parafuso a menos na forma de uma garota de 14 anos com roupa de Joaninha, isso poderia levar a futuras discussões sobre o Adrien. Algo com 99% de certeza que vai acontecer é a sua akumatização no episódio Paixão, onde a vemos em seu quarto, já akumatizada numa vilã diferente da Catalyst, de shortinho e puxando o pincel da cabra porque o poder do Gênesis foi concedido a ela. Ai, Juliana, mas a Natalie nunca usaria shortinho, deve ser a Layla. Parabéns, no campo da possibilidade essa pessoa pode ser até o Adrien, e eu não acho que vá ser a Layla. Ponto. Visto a ênfase na fala da Natalie em não querer mais ajudar o Gabriel com nada, qualquer akumatização dela nessa temporada seria como a de qualquer outra pessoa. Um akumã entra e se aproveita da negatividade pra dar vida a um vilão, que no final não lembra do que aconteceu. Só que, quando, provavelmente, Mr. Bug e Lady Noir salvarem a nova Catalyst, mesmo sem lembrar bolhufas nenhuma do que aconteceu, ela vai saber muito bem quem a akumatizou. Na real, até agora é o mistério do porquê Monarch queria querer akumatizar a Natalie como se fosse uma pessoa qualquer, quando a situação entre eles está tão delicada. Nunca ele esteja conhecido por tomar boas decisões. Outro motivo pelo qual a Natalie poderia se rebelar ou ficar ainda mais pita com as coisas é se, de alguma forma, ela descobrisse que o seu precioso Adrien é o Cat Noir e tem que lutar todos os dias contra o seu pai, que impede que ele viva direito por causa disso. No futuro apocalíptico de Cat Blanc, ela é quem vê a revelação de identidade do Adrien e conta pro Gabriel, hesitando um pouco em fazer isso. Mas, atualmente, não teria pra que ela fazer isso. Se fosse pra escolher o lado do Monarch ou do Cat Noir, ela escolheria o do Cat Noir. E, baseado nos títulos bombásticos que teremos nesta temporada, oportunidade pra várias pessoas descobrirem as identidades de Ladybug e Cat Noir é o que não vai faltar. E outra coisinha que eu queria mencionar é a estranheza em Natalie saber fazer tanta coisa, ser tão capacitada, ter tantos dotes, mas a sua designação é de assistente pessoal e educadora. Porque antes de Adrien ser liberado pra ir pra escola, ela o ensinava em casa. Quando será que a Natalie começou a trabalhar pros agrestes? Faz poucos anos, próximo do coma da Emily? Ou faz décadas e ela já conhecia alguém ligado a eles? Foi Gabriel quem a contratou de início ou Emily? O que ela fazia antes disso? A gata não parece ser uma jovem de 25 anos que tem acabado de terminar uma faculdade. A história dela é tão mal contada quanto a da Emily. Anyway, tem muitos motivos e indícios de que a Natalie possa trair o Gabriel passando a pensar primeiro nela e não nos outros. E a primeira forma que ela poderia fazer isso seria revelando sua identidade secreta para Ladybug e Cat Noir. Próximo do final da quinta temporada, teremos episódios com os nomes Revelação, Confrontação e Conspiração. Todos os títulos muito pertinentes que não são mais conceitos de Kwame, mas sim palavras-chave que vão definir esses episódios. E a chance que em algum deles não tenhamos só Marinette e Adrien revelando suas identidades um pro outro, como também Monarch, Rock Moth, perdendo sua cobiçada identidade secreta. As chances são bem grandes, ainda mais porque depois desse grande evento, que seria Paris se virar contra ele, temos um episódio chamado Revolução, coisa que não deve ser um evento isolado entre os heróis e vilões de Paris. Só que lembrem que a Natalie revelar a identidade dele para os heróis não significa que ela vai ser uma heroína. Ela faria isso apenas por ela e por não aguentar mais viver com o Gabriel rondando seu dia a dia como Rock Moth, esquecendo do filho dele e da sua assistente que faz tudo por ele só porque quer aqueles malditos miráculos. Outro modo da sua traição transbordar seria com ela roubando algum dos miráculos dele, ou no caso agora, anéis. Não precisaria ser o da borboleta, poderia ser qualquer um deles na tentativa de conseguir algo para ela. Tipo roubar o Anel do Galo e tentar usar o Sublimação para curá-la completamente dos efeitos negativos que o Pavão Quebrado deixou. Isso se suas intenções ficarem apenas nisso. E a última grande traição que a Natalie poderia orquestrar contribuindo para a queda do Monark e Rock Moth, que não seria revelando a identidade e roubando o Miraculous, seria dela se aliando ao novo Rock Moth, que vai assumir o seu lugar no final dessa temporada, seja Monark vitorioso ou não. Isso não descartando a possibilidade de que ela possa ser o novo Rock Moth. Mas eu aposto mais que não. Ela passa muito uma vibe de braço direito e secundária, não de principal. E poderia mexer uns pauzinhos na mansão Agreste ou durante a luta final entre Monark, Ladybug e Barquete Noir, para que o Miraculous da Borboleta não voltasse para a Guardiã e sem caísse em outras mãos erradas. Há quem diga que ela poderia, que nem o Félix no final da quarta temporada, chegar de mansinho depois que a luta tiver parecido que acabou e dar algum jeito de pegar os brincos e o anel para que ela use o Poder Supremo e reescreva o universo da forma que ela quer. E isso pode se dar de vários jeitos. Porque ela podia querer que Gabriel se apaixone por ela como sempre quis, o que a tornaria a madracha oficial do Adrian e a morte da Emily coisa do passado, isso se não interferisse no Adrian morrer no processo. Assim como ela poderia mudar para ter o Gabriel, mas trazer a Emily de volta pela falta que a Adrian sente dela, e tudo isso só pensando que o desejo dela se limitasse ao amor. Porque como dito, Natalie tem um passado totalmente em branco, e agora que a sua paixão pelo Gabriel foi afetada, não sabemos realmente quais seriam os seus motivos com isso tudo, ou quais eram os seus planos originais antes da paixão e do amor atrapalharem o que ela realmente queria, sendo parte da família Grest. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa teoria rápida sobre o futuro da Natalie nessa temporada, que é uma incógnita tão grande quanto o seu passado. Isso é só algumas das coisas que ela poderia fazer. Deixa o seu like para mais teorias, se inscreve no canal para ser de novo por aqui, aqui tem outro vídeo que deve ser da Diamante e Magetta, comenta suas próprias teorias sobre a Natalie, e até o próximo vídeo... O que? O que?